Pronto pessoal, estamos de saída aqui para Cachoeira do Urubu, vamos levar nossa colega aqui Severina Gomes para conhecer, uma das sete maravilhas viu, do Piauí, Cachoeira do Urubu É do mundo também, ah do mundo não sei, se está fazendo parte do mundo, é do mundo né, pode não ser a sétima né, essa Severina é engraçada viu, então a gente vai lá conhecer, espero que ela goste, estamos aqui esperando a Raimundinha que já vai aparecer ali, né Raimundinha? Vamos lá, vamos encarar aqui esse sol quente, mas é sempre bom né, vai ser a natureza Você quer essa balanca é muito, aí vai ser pulando A Maria Débora não sabe nem gravar, agora a culpa não é minha não Estão chegando na Cartevescão, é? É, será que é ele? É não, para nós passar Ah, aí a Cartevescão, Severina Está fechada, não está Não está Está fechada, você está Está fechada, agora a Cartevescão . . . Cada curva dessa pra ter o... Chegada, tá um gentilinho na cachorra, cara Esse aqui deve ter vivido a uma coisa, tá na primeira estrada Não precisava nem com a mão desse, né? Será que tem carregos? Não é Hoje tem muito mais pessoas do que comigo cansado Pronto, pessoal, estamos chegando aqui na Cachoeira do Urubu Município de Esperantina Olha aí Estamos aqui com Ramindinha, Severina Gomes de Olinda, Cernambuco e Maria Débora Vamos lá ver as águas da Cachoeira Olha só, pessoal, a gente começando aqui a caminhar na passarela da Cachoeira do Urubu A Cachoeira está no momento mais belo, pessoal Que é onde se vê a queda da água e se vê as pedras Que é isso que caracteriza uma cachoeira, né? Queda da água Olha só Tem um período do ano, né? O período do verão que não chove Que não tem queda da água, é só as pedras E tem um período de muita chuva, que ali em fevereiro, março e abril, que ninguém vê essas pedras Só é água Às vezes chega encostar na ponte, pra vocês terem uma ideia, né? Então não é tão interessante ver só a água ou só as pedras O interessante é ver a queda da água, né? Tão tal que É esse período Que atrai mais as pessoas, né? Olha aí, a quantidade de pessoas, né, pessoal? De todas as cidades do Piauí Vem até mesmo de outros estados aqui do Nordeste Como a Severina Gomes, que está aqui, né? De Olinda O que você acha? Tá? Tá? Vai, senhor Tá bonito? Muito bonito A gente vai andar por aqui, aí depois você vai... A pedra aqui não tem nenhuma Ah, a pedra tem muito Não tem nenhuma pedra E aí, pessoal, esse nome, Cachoeira do Urubu, é porque Quando esta água toda Ela Vai embora, fica só essas poças, né? E aí, nessas poças de água, fica muito peixe Então, à medida que vai secando, os peixes vão morrendo E aí, essa mortandade de peixe Quando ela é de uma quantidade muito grande, junta muito urubu, né? Por isso que é chamado Cachoeira do Urubu Por este fenômeno, sabe? A explicação de ter esse nome é este, né? Então, é isso aí Vamos ali acompanhar a Severina e mostrando mais pra vocês Vou mostrar ali o centro, pessoal O centro da Cachoeira do Urubu, né? Onde tem mais queda de água Olha aí, ó Esta é a parte mais linda Que pode ser vista de várias formas, de vários ângulos Hoje é um dia de domingo Naturalmente, não era pra ter essa quantidade de água Mas, já choveu mais de 300 milímetros nesse ano Hoje são 23 de janeiro Não é normal ter chovido 300 milímetros aqui pra nós Na nossa região Então, essa quantidade enorme de precipitação de água da chuva Fez com que tivemos esse centro de água agora Essa queda da água toda Isto aqui é mais pra fevereiro, né? Meado de fevereiro, desta quantidade de água, naturalmente, né? Mas, tivemos este... Esta... Anormalidade, né? E aí, meu amigo? O nosso amigo ali da Escola de Formação Missionária O Edvan, mais a sua esposa E aí, tudo bom? Vai sair do canal agora Tô gravando o vídeo do canal Tá muito bonito, viu? Oi, papai Aí, nós estamos aqui com Maria Débora Anjubinha 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 Olha isso, Anjubinha E aqui o menos Olha É, oi, tipo E em Satan Tudo bem É, tudo bem É, tudo bem É, tudo bem Nos cansaram Aí nós temos ali o Cristo presentou. Então, vamos lá. 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 Severina foi ali pra tirar a foto do urubu Pois é pessoal, mostrando agora um pouco mais amplo Aí dá pra vocês imaginar por esta ótica Quão grande é o volume de água quando a cachoeira está cheia Chega a encostar na ponte A água quando está bem cheia Aí está bem de leve A cachoeira está no seu estado natural Mas o volume de água é bem grande Onde eu estou aqui mesmo fica escorrendo água Então esse buraco aqui todo que vocês estão vendo aqui Isso aqui fica tudo coberto de água Olha aí o que a água não faz com as pedras Vai roer, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura Fazendo uns pilãozinhos Olha aí o desenho da natureza Fica lindo isso aqui Isso aqui é só pedra onde eu estou Enorme bloco de pedra Pronto pessoal, a cachoeira Olha aí Severina Queria que você visse a cachoeira por detrás destas casas de xexé Olha só o ninho Lá tem xexé onde você mora? Lindo, 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 lindo Tem xexé até as horas Tem né? Olha essa cena ali Eu queria lhe mostrar Eu preciso só da água que passa ali em 30 segundos Para a água lá, a Roça da Libertação, 6 mil do verão 35% daquela água ali só, sabe? Só precisa de 1% daquela água que passa ali É Era 1 só Estão muito lindas É só a festa de ar, né? É Joga a mãozinha pra cima Tem alguém solteu aí Aí Viva, viva aí, velho Foi com esse Revolução segunda Rebra Fala 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 Era um braço do rapido Você tem É 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 Legenda Adriana Zanotto